Oi, pessoal! Beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal Hardtronic e estamos aqui para mais um vídeo. E logo no início desse vídeo, eu já te convido para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e, se possível, seja membro da nossa comunidade. Então, galera, chegou, hein? Demorou, mas chegou. Eu comprei essa Smart TV Samsung OLED S90C na Black Friday, ou seja, no finalzinho de novembro e só agora, no final de dezembro, eu estou fazendo um review dessa televisão. No caso, curti bastante, utilizei bastante para ver realmente se valeu a pena ou não. E aí eu posso dizer para vocês que, por enquanto, está valendo a pena. Por que que está valendo a pena? Vou começar falando do design dessa televisão. Ela tem um design sensacional. É minimalista e tem uma estrutura, né? Um acabamento em metal, uma tela muito fina que eu vou mostrar para vocês. Então, galera, olha só a estrutura da TV, ó. Vou colocar aqui. Coloquei ela presa no móvel, ó, muito fininha, ó. Acabamento. Ela tem uma impressão de ser frágil, mas a estrutura é muito bem feita. Eu preferi colocar ela apoiada aqui na base, tá? Do que pendurada. Até porque dá mais firmeza. Ó, tá vendo? Então, o design dela é sensacional, ó. Borda infinita, ó. Podem ver aqui, ó. Borda, de ponta a ponta. E a estrutura aqui em metal, tá? Para dar uma segurança, uma robustez, ó. Tá aqui, ó. Então, ela fica bem firme aqui nessa base. Então, nota 10 aí para o design e a construção da TV. No segundo quesito, eu vou destacar aí a tecnologia OLED de ponta. Realmente, essa tecnologia é impressionante, ó. São cores muito vibrantes e o nível de preço também muito bom. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, como eu costumo configurar, ó. Conforto ocular, ativado, ó. Inteligência mod ativado. Desativado. E aqui, solução de economia desativado. Então, a cor fica bem vibrante aí, como vocês estão vendo. Vou colocar aqui na qualidade, ó. Já tá ali, ó. Qualidade. 2.160 por 60. Então, o vídeo é em 4K. Realmente, não tenho que falar da qualidade de imagem. É sensacional. Nesse quesito, é nota 10. Então, eu já esperava por isso, né? Até porque a Samsung, ela tem essa excelência na imagem. Nós temos aí TVs de entrada da Samsung com imagens impressionantes. Então, uma OLED, né? Não seria diferente. Realmente, nesse quesito, ela não decepcionou. E nem me surpreendeu. Eu já esperava por uma qualidade de imagem desse nível aí. Tá legal? Então, vamos para mais um quesito. O desempenho da TV. Ela é uma TV, eu vou sair aqui e vou mostrar para vocês. É uma TV realmente muito fluida, ó. Vou apertar aqui o controle remoto, né? Que é um controle solar-cel. É, carrega aí através da luz, né? Ou da energia solar. Então, é só deixar ele viradinho assim para cima para poder carregar. E aí, ó. Vou mostrar para vocês aqui o desempenho dela. Como ela funciona. Ó, a fluidez. Vou abrir aqui, Samsung TV Plus, para vocês observarem. Aí, rapidinho. Vou sair, volto. Aperto aqui a casinha de novo. Vamos abrir aqui a Netflix. Ó, Netflix. Rápido demais. Ó, a Hardtronic. Aí. Então, aqui, você consegue utilizar, né? Com a qualidade da TV, assistir filmes na Netflix, desde que você tenha assinatura, né? Em HDR, em Dolby Atmos. Entendeu? Está ali em cima, ó. 4K HDR, Dolby Atmos. Então, também é um diferencial aí dessa TV. Tá? Então, eu vou sair aqui. Vou entrar agora na Prime Video. Ó. Prime Video. Está entrando. Ok. Já entrou. Foi até mais rápido que a Netflix. Ó. Então, você pode assistir. HDR 10 Plus. Né? Ultra HD. Então, vou sair aqui. E vou entrar agora na Disney+. Então, olha o desempenho. Ó. Saí de um, já. Disney. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Aqui a gente consegue assistir. Show do Paul McCartney. Vamos ver aqui esse filme. 4K Ultra HD, HDR 10 e Dolby Atmos. Vamos ver um outro aqui. Indiana Jones. É um filme novo. Então, você consegue assistir em 4K Ultra HD, HDR 10 e Dolby Atmos. Então, show de bola. Agora, eu vou sair e vou entrar novamente na Netflix, para ver se vai mais rápido. Aí, rapidinho. Vou sair aqui. Deixa eu ver aqui, de novo na Netflix. Esse filmaço aqui, ó. Vamos ver. Essa novidade aqui que arrebenta. Então, HD e Dolby Atmos. Voltando aqui. Então, beleza. Então, outro quesito aí dessa TV, é o sistema operacional dela, que é o Tizen. Tá? Última atualização aí, do Tizen. E é um sistema bem fluido, bem tranquilo. Ó. Vou mostrar aí para vocês os app's. Caso vocês queiram instalar. Tem todos os app's aí, mais modernos. Então, você não vai sentir a falta de nenhum deles, ó. GeForce, HBO, todos eles aqui. Tá? E, o diferencial, né, da Samsung. Aqui o Xbox, que eu já tenho aqui. Aqui, ó. Controle. Vou parear aí para mostrar para vocês, ó. Só ligar aqui que ele já vai pedir para parear ali, ó. Não, já pareou. Olha lá. Tá vendo? E aí, é um outro diferencial. Comprei esse controle aqui, PS5, tá? Para, justamente, jogar o Xbox aí direto da TV. Vou abrir para vocês aí. O modo gaming dela é sensacional. Ela não é uma TV focada em gamer. Né? Então, para gamer, nós temos aí a mini LED. Aqui é N90C. Então, essa daqui é mais focada para vídeo. Isso não quer dizer que vocês não possam jogar sem problema nenhum. Ó, vou entrar aqui em Forza Horizon 5. Pronto, galera. Entrando aí no Forza Horizon 5. Ó. O grande problema é que esse aplicativo do Xbox, ó. Muitas pessoas estão jogando. O tempo de espera é cerca de 35 minutos. Não tem condição de esperar 35 minutos, né? Principalmente se é numa TV o LED. Tu vai ficar 35 minutos parado aqui. Não dá. Então, deixa eu sair aqui. Voltar. Ó, lá em cima. Voltando. Eu já estou usando aqui o controle. Vou entrar em outro jogo aqui para mostrar para vocês. De repente, um jogo mais... Mais tranquilo. Menos usado. Ó. Esse, geralmente, o Fortnite eu consigo. Ó, Fortnite. Vamos lá. Vamos ver se está com fila de espera. Principalmente, ó. Hoje, final de semana. É. Então, estou gravando aí por volta de 2 horas da tarde. A galera já está jogando aí, ó. 20 minutos. Sem condições. Então, eu vou ficar devendo aí para vocês. Essa questão aí do desempenho do ela nos jogos. Tá? Por conta aí do app do Xbox. Que realmente está deixando a desejar aí. Quer dizer, você paga. Assinatura. Mas você não consegue jogar. Infelizmente. E a assinatura não é barata, hein. Então, de repente, vai ser uma vantagem comprar mesmo um console aí. Vou falar um pouquinho agora, galera. Né? Para finalizar o vídeo. Que já está ficando muito grande. Da questão do som da TV. Que é outra questão importante ao comprar uma televisão. Então, o som dessa TV é simplesmente extraordinário. Som realmente muito bom. Vou colocar aqui para vocês no YouTube. Para que vocês possam escutar um pouquinho aí o som da TV. Ó. Vamos lá. Vou abrir aqui. Deixa eu colocar um vídeo. Hardtronic. Voltando aqui. Pesquisar. No Corporation Song. Pronto. Ó. Já está aqui. Pesquisar. Então, vou colocar aqui uma... Uma musiquinha para vocês escutarem. Vamos lá. Pegar uma mais conhecida aqui. Esse aqui, por exemplo. Vou apagar a luz aqui. E vou aumentar para vocês escutarem. Então, eu posso dizer o seguinte. Que a questão do som. Não é muito alto. A potência, assim, não é aquela potência extraordinária. Na verdade, são 40 watts RMS. Mas, tem uma qualidade realmente que impressiona. E um grave muito gostoso de ouvir. Tá? Vou colocar agora para vocês escutarem. Então, galera. A qualidade sonora aí realmente impressiona. Como eu falei. Não é... Se você quer ouvir um som bem alto. Aí, realmente, aconselho a colocar um Blu-ray. Aí, um Home City. Ou até mesmo um som de bar. Então, galera. Esse aí foi o review da Smart TV OLED Samsung S90C. Posso dizer que até agora. Fiquei realmente surpreso com a qualidade. Realmente impressiona demais. Uma televisão muito boa. Agora, quanto à questão de durabilidade. Isso aí só o tempo vai dizer. Então, galera. Para quem gostou da TV. Está aprovado. Para mim, é, sem dúvida, uma das melhores. Se não, a melhor TV de 2023. Então, vou deixar o link na descrição. O link nos comentários. Para quem quiser comprar uma televisão igual a essa aí. E peço que deixe o seu like. Se inscreva no canal. Um feliz ano novo. E até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí